As organizações e a gestão de mudanças nos sistemas de saúde. Este foi o tema central do 6º Encontro de Administração e Saúde do CRARJ. Diversos especialistas se reuniram para falar sobre administração, sustentabilidade, tecnologia e inovação dentro da área de saúde e também a importância desses temas para a reflexão da sociedade como um todo. Foram três palestras principais que debateram desde o meio organizacional das instituições de saúde até a utilização do design think e da inovação em favor dos profissionais que atuam no setor e da prestação de serviços à sociedade. Para o administrador Pedro Paulo Leite, coordenador da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde do CRARJ, o encontro serviu como uma oportunidade para o administrador conhecer melhor as questões que envolvem não só a gestão como também a inovação e a tecnologia dentro da saúde. Quando nós nos propusemos a fazer o 6º Encontro foi justamente para trazer para o administrador a realidade hoje dos processos de inovação que estão em curso dentro de um mundo extremamente complexo e com mudanças que acontecem numa velocidade incrível. O professor e doutor Leonardo Carap, coordenador científico do 6º Encontro de Administração em Saúde, foi o responsável pela palestra inicial Ambiente Organizacional Complexo. Ele apresentou os componentes da gestão de saúde e a influência desses elementos nos resultados das organizações e no atendimento ao paciente. Carap explicou ainda a escolha dos temas centrais do encontro. Esse evento foi construído na Comissão de Saúde do Conselho justamente por conta das dificuldades que a gente vem observando. Quer dizer, depois de várias tentativas, muita repetição, por que os modelos vão se sucedendo e a efetividade da assistência prestada e atenção à saúde não tem mostrado os resultados. Então, dentro desse desafio de novos modelos de gestão, de modelos inovativos, de modelos alternativos, a gente buscou trazer pessoas que pudessem mostrar como a gente pode construir as soluções para isso. Já o designer Adriano Caulirot apresentou a palestra Inovação e Design Think em Saúde, o paciente no centro da clínica. O especialista falou sobre a definição de Design Think e como aplicar esse conceito para criar ambientes mais agradáveis aos pacientes e profissionais das organizações de saúde. O maior desafio para a implementação do Design Thinking é que faltam os gestores conhecerem o Design Thinking. É uma metodologia amplamente difundida na Inglaterra, nos Estados Unidos. Diversos sistemas de saúde são criados com essa ótica. A Mayo Clinic, por exemplo, que foi considerada o melhor hospital dos Estados Unidos, tem um centro de inovação que utiliza o Design Thinking para desenvolver novos produtos e serviços. Então é uma implementação de baixo custo, uma implementação que leva o próprio sistema a conhecer as necessidades do usuário e dos colaboradores também, porque você não pode exigir um cuidado de qualidade se os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., não tiverem a estrutura necessária para desenvolver esse produto e serviço. Responsável por apresentar a palestra Mudança Organizacional e Inovação, o que o sistema de saúde deve entregar à sociedade. O jornalista Alex Sanguikian, especialista em produtos inovadores do Hospital Israelita Albert Einstein, falou sobre o trabalho realizado pela Instituição de Saúde para desenvolver produtos e serviços inovadores para os hospitais e toda a sociedade. Mas a gente tem uma diretoria de inovação que foi implementada no Einstein em 2014, né? E hoje a gente tem uma equipe lá com mais de 50 pessoas desenvolvendo produtos para o mercado. A gente ajuda o hospital a tangibilizar as coisas, a melhorar os processos, mas o principal objetivo é criar produtos que sejam lançados no mercado para trazer receita para o hospital e também trazer um volume bom de usuários. A administradora Elisabeth Bastos, vice-presidente de registro profissional do CRARJ, apresentou após as palestras principais o painel síntese Gestão da Mudança voltada para resultados administrativos e assistenciais. Ela destacou a necessidade de cooperação e integração entre os diferentes profissionais que atuam dentro do sistema de saúde para transformar o quadro atual das organizações. Bom, estimular os atores envolvidos nesse processo de gestão de mudanças passa por questões ligadas a recursos humanos, ligadas à infraestrutura que esses atores têm para trabalhar e ao cenário de dificuldades, de muitas vezes incertezas. É uma tomada de decisão rápida nas organizações de saúde, é uma tomada de decisão sob pressão. Então é preciso que haja liderança, é preciso que haja comunicação, é preciso, antes de tudo, que haja planejamento, que é tudo que inicia esse processo. Ao final do painel síntese, foi formada uma mesa redonda com alguns dos palestrantes, mediada pela administradora Fátima Ribeiro, que atua na Fundação Estadual de Saúde, para debater sobre os principais temas trabalhados durante o evento. Para conferir o sexto encontro de administração em saúde completo, acesse o site da CRARJ Play ou da Rádio CRARJ.